Até coque maior, coque arô, coque E a mora dela engendeu a ovo Ae, a mora dela engendeu a ovo Ele, doaê, amor até do engenho até porque Amor até do engenho até porque A morada é naíla, a morada é cura Amor até coragem 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 Pois sou, agora deve sair